Um disco de gelo perfeito em um rio é um fenômeno muito raro, segundo especialistas, mas um morador do estado americano de Dakota do Norte teve a sorte de flagrar estas imagens. George Loggerin estava com a família em uma caçada durante o final de semana quando viu o disco girando no rio Cheyenne. A estimativa é que o ciclo tenha 17 metros de diâmetro. Meteorologistas americanos disseram que a combinação de ar frio e denso e um redemoinho no rio formou o gelo e fez ele girar como um disco em uma vitrola. Apesar de extremamente raro, os especialistas falam que o fenômeno é totalmente natural.